Como o posicionamento correto dos híbridos de milho nos estantes finais é importante para o bom desempenho das lavouras? O Impulso Negócios vai responder essa pergunta e dar dicas para realizar essa prática da melhor forma. Para obter o máximo potencial dos híbridos, é fundamental que eles sejam corretamente posicionados. O posicionamento correto do híbrido está diretamente relacionado com as chances de sucesso da lavoura. Então isso vai permitir que o produtor consiga extrair o máximo do potencial genético da cultivar. E para atingir essa produtividade, é fundamental levar em consideração a época de semeadura, condições do ambiente e os sistemas produtivos. É importante que o produtor tenha em mente que a recomendação do híbrido, o posicionamento do híbrido, não é uma receita de bolo. Cada situação de clima, de fertilidade do solo, época de plantio, nível de tecnificação, a estratégia de rotação de culturas, entre outras, tudo isso indicará o híbrido ideal, que em muitos casos não é o mesmo ou não será o mesmo do híbrido recomendado para o meu vizinho, para a propriedade vizinha, nem mesmo para o mesmo talhão da própria propriedade. Para que você, produtor, tenha acesso à tecnologia mais adequada para a sua realidade, separamos as principais estratégias. A primeira, zonas agroecológicas. É necessário seguir as orientações do zoneamento agrícola de risco climático, estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pois ele ajuda a identificar a melhor época de plantio nos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares em cada município, abordando aspectos como clima, altitude, pluviosidade, temperatura e fotoperíodo. A segunda estratégia é a maturidade relativa. Ela indica o número de dias necessários para a planta atingir a maturidade fisiológica. Esse fator vai possibilitar a seleção de híbridos mais adaptados a diferentes períodos de cultivo, como o safra verão ou o safrinho. E a terceira estratégia, grupos de adaptação. Para considerar aspectos como tolerância a estresses hídricos, resistência a doenças e pragas e outras características que afetam o desempenho do milho em diferentes ambientes. Por fim, tem as características específicas, como o potencial de rendimento, o espaçamento entre as sementes, a qualidade dos grãos, a resistência a doenças específicas, a altura das plantas, entre outras. Você pode encontrar todas essas informações no catálogo de sementes para escolher os híbridos que mais condizem às suas necessidades. Vale lembrar também que os direcionamentos são baseados em muita pesquisa, testes e conhecimento adquirido em muitos anos pela indústria. Para posicionar os seus híbridos da maneira mais adequada, a Bayer disponibiliza programas e ferramentas digitais que auxiliam na maximização da produtividade e rentabilidade das suas lavouras. Como o programa Bayer Valora Milho, no qual produtores podem se cadastrar para receber prescrições de densidade de sementes e de aplicação de nitrogênio recomendadas para cada talhão, tendo o risco do investimento adicional em sementes compartilhado. Tanto por meio da ferramenta, como com os nossos representantes, você pode saber mais sobre as sementes AgroSeries, Agroeste e Decalbe da Bayer, que são excelentes escolhas para conquistar alta performance, estabilidade, sanidade e alta qualidade de grãos, colmo e raiz. Nós oferecemos uma linha completa de híbridos, que consiste em muita pesquisa e tecnologia para aumentar o teto produtivo e maximizar seus resultados. É importante ressaltar que na hora de fazer o planejamento da safra, é preciso levar em conta a sua experiência na propriedade, a fim de coincidir as suas necessidades com as características do híbrido, como tolerância a estresses hídricos, resistência a pragas e doenças, capacidade de desenvolvimento em diferentes temperaturas, região de cultivo, clima, tipo de solo, disponibilidade de água e outros fatores do ambiente e precocidade. Lembrando que nesse momento da safra em que estamos, para o plantio tardio, os híbridos hiperprecoces são ideais, entregando versatilidade e menor risco de perdas pelo clima. Diante disso, lembre-se que as principais vantagens do posicionamento correto desses híbridos são otimizar a produtividade do milho, economizar recursos como água e insumos, maximizar o potencial genético da semente, obter maior resistência às adversidades, maior rendimento por área cultivada e produzir grãos de alta qualidade. Ou seja, não há dúvidas que escolher os melhores híbridos de milho e posicioná-los da forma correta vai te trazer muitos benefícios. Não é mesmo? É assim que mais um Impulso Negócios vai terminando por aqui. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri